Fala galera, voltando com um novo quadro no canal. Hoje vamos fazer um surubim em cubos no espeto, com acompanhamento de batata aos muros, também no espeto, nesse fogo. Ok? Roda a nova vinheta, diretor. Vamos preparar o nosso surubim em cubos para espetar e levar ao fogo, na brasa bem forte, juntamente com as batatas para levar elas ficarem bem assadas e ficar aos muros. Ok? Vou preparar o tempero, vou fazer os cubos. Enquanto isso, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, dê um like, ative o sininho. Se inscreva também no Instagram, que com vocês a gente está crescendo. E desde já agradeço aos seguidores e aos inscritos. Continuem assim, vocês nos dão força para cada semana trazer algo diferente, trazer algo mais tentador do cara que é da culinária, para fazer para sua família, para seus amigos, para quem quer que seja. Valeu, pessoal! Vou preparar os cubos. Olha, eu tirei o couro. Tirei o couro do surubim, porque esse aqui não é o prato que eu quero fazer. Em outras ocasiões, a gente ocupa o couro para não desmanchar. Mas não é isso que a gente quer fazer. Vamos deixar de lado. Essa peça nós vamos aproveitar em uma próxima oportunidade. Essa também. E aqui, vamos tirar mais uma posta. Salsinha, cebolinha, sálvia, manjericão, hortelã, alecrim. Tudo isso a gente vai picar aqui do jeito que eu estou fazendo. Aqui, porque eu não preciso. Temos um ladinho aqui. Aqui, olha. Alá, churrasqueiro, como falam os colegas. Vamos lá. Isso a gente vai colocar dentro dessa cumbuquinha, dentro desse recipiente. Assim, pessoal, olha. Ok? Vamos. Está esquecido de uma erva. Tomilho, não podia faltar. Agora, vai um ovo. Isso aqui é relativo à quantidade de peixe que tu vai fazer. Uma pimentinha. Uma pimentinha ralada. EJS. Para dar um sabor especial. Um pouquinho de queijo ralado, parmesão. Para dar uma liga, para grudar do peixe. E, claro, não podia faltar o nosso sal. EJS. Flor de sal. Maravilhoso. Um fiozinho de azeite de oliva. Só para acrescentar. E, agora, uma raspinha de limão siciliano. Eu não vou tirar as faras do meu relador, tá? O cipião é o xodó da família. Ótimo! Voltando, pessoal, vamos espetar a nossa cebola. Essa cebola vai dar o travamento que a gente precisa para o nosso surubim imposto. Por quê? Como o surubim, o peixe no todo, né? As fibras são mais sensíveis. Galera, voltando. Eu vou temperar. Vou temperar o nosso surubim imposto. O nosso peixe está no fogo. Agora, nós vamos colocar a nossa batata para elas assarem. E, depois, a gente vai amassar ela aos murros. É aqui no fogo. Aê! 30 minutinhos, 35 minutinhos. O nosso surubim está pronto. A nossa batata aos murros está pronta. Eu vou tirar para vocês verem a maravilha que ficou esse espelho. Olhem a apresentação desse produto. Olhem que apresentação. Água na boca. Olhem o cheiro que está isso aqui. Brincadeira. Ó, ainda bem que o vídeo não tem cheiro. Vocês vão ser um. Para vocês deliciarem. Vou tirar a nossa cebolinha, que ficou maravilhosa. Olha a nossa aposta de surubim. Vou tirar duas, né? O diretor também quer comer. Aqui, ó. Olha só. Churrasco a gente faz de qualquer jeito. O que não pode te deixar é de fazer churrasco. E agora? Eu vou tirar uma batatinha para que... Assim. Uma batatinha. Olha a nossa. Beleza! Maravilha! Ó. Aí! Nosso murro! O que vai nisso aqui? Agora vai isso aqui, ó. Um fio de pó, azeite de oliva. Agora, ó. Flor de sal. Um pouquinho. Maravilha! E agora, eu vou virar aqui para o diretor e vou para aquele sofrimento maravilhoso. Maravilhoso! Eu vou cortar a cebolinha. E já saco no ovo. Vou pegar aqui, aqui e aqui. Olha, olha a crocância. Olha a crocância desse nosso peixe. Olha a crocância. Olha. Maravilha, né? Mudou mais. Hummm. Espera aí. Espera aí. Diretor, espera aí. Diretor, calma aí. Eu estou com problema. Eu estou com problema de fome, diretor. Espera aí. Espera aí. Hummm. O que eu tenho que falar? Terecheche! Vai, mudei. Mas tá louco? Pega uma batata. Bom, né? Produção me alcança o cepo da SG Com a logomarca da EJS Não podia deixar de falar dos produtos SG Cera gaúcha Produtos fantásticos Facas da melhor qualidade Facas que não vão deixar você na mão em momento algum Em lugar nenhum se passa vergonha Chegou com isso aqui? Isso aqui é uma joia Beleza, galera? Ih, vou ter que falar Tá muito bom e eu vou comer mais um pedacinho Tá com vontade, guri? Faz em casa Faz pro pai, pra mãe, pro irmão, pra cunhado, pro tio Papagaio, periquito, cachorrinho Faz pra quem tu quiser, isso aqui é dos deuses Teretetia de novo É, eu quero aqui agradecer A todos os seguidores do canal No Youtube Com os inscritos também No Instagram Dizer que estou muito feliz Com a colaboração de todos Com o prestígio que está nos dando E aí, assim, ó Se inscreve lá Dá um joinha Dá um like E vamos juntos Porque sem vocês Eu não sou ninguém Obrigado E vamos até a próxima Ó, escuta aqui Tá com vontade, né? Vem comigo Até domingo, Guilherme E aí, thingyééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééméééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé